Poeira Poeira Levantou poeira Levantou poeira Viver a emoção Ganha teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Brilho dos teus olhos Meu anjo quer o fim Doce dos teus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no teu espaço Encontrando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço Estou solteiro com paz De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira Eu quero ver você dançar Poeira 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 Levantou poeira 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 Poeira